E aí meus amigos, tudo bem? Eu quero fazer um relato muito importante pra você aqui hoje Quero que você assista esse vídeo até o final, beleza? Outra coisa, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas eu tô aqui fazendo um vídeo pra você Então dá um curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, ative o sino do Dingle Bell aí E bora pra esse vídeo aí Galera, eu quero compartilhar com vocês hoje, é uma coisa, um relato mesmo, um testemunho De algo que mudou dentro de mim Seguinte, desde criança você recebe uma carga, infelizmente assim, bem difícil Você recebe uma doutrinação e você não sente um orgulho do seu país A única vez que você consegue ter um certo orgulho É quando a Globo transmitia uma Copa do Mundo Tipo assim, os caras distorciam o que era patriotismo Ser um patriota é ver o Neymar fazendo gol Ou a seleção indo bem Ainda que você esteja numa vida medíocre, pobre, passando fome O que importa é a seleção brasileira Então esse é o pensamento típico do brasileiro atual E eu não era diferente dos outros, por quê? Porque eu estava aqui dentro, inserido aqui Então o que acontece? Eu, desde criança na escola também, você não escuta muita coisa boa Professor tirando sarro de como foi o descobrimento do Brasil Enfim, você nasce com aquele Você já nasce com aquele desânimo Você fala, mano, o paizinho ruim é esse, cara O que é país bom? Os países da Europa, cara O que é país bom? América, Japão Você nunca acredita no seu país Você não é levado a acreditar no seu país Você é ensinado a desacreditar do seu país Escreve aí nos comentários aí a sua experiência com isso Para os mais velhos e até os mais novos aí que estão vendo esse vídeo E para mim não foi diferente, entendeu? Nesse meio tempo eu cresci Sou empreendedor E eu montei uma loja E eu vendia produtos que eram baseados na cotação do dólar Produtos importados E o preço dos meus produtos, eles variavam conforme o dólar Só que na época o dólar estava 2, 2, 20 Então dava para você fazer alguma coisa Logo depois o dólar disparou para 4 reais Logo quando a Dilma ganhou Gente do céu Meu negócio foi para o Beleleu Não só o meu, quanto muita gente da minha área foi para o Beleleu Entendeu? Foi o começo dessa crise terrível que a gente vivenciou E está vivenciando ainda Com tudo isso E já reforçando aquele sentimento De que o Brasil é um país ruim Eu falei para minha esposa Vamos embora daqui Vamos limpar jardim Vamos fazer qualquer coisa por aí Menos ficar no Brasil Porque o Brasil é um país que não vale a pena ficar O Brasil é um país ruim Então vamos cair fora daqui Essa era a minha mentalidade Esse era o meu pensamento É assim que eu pensava Não por uma questão Muitas vezes não é por uma maldade Mas é por uma questão De costume mesmo O brasileiro tem esse costume De achar que o seu país é ruim Que o melhor não está aqui O melhor está em outro lugar Isso é um costume Caraca que sol é esse Vai queimar minha careca aqui Fica aí comigo no vídeo Galera É o seguinte Eu planejei Eu 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 tentei vender minhas coisas Eu tentei fazer De tudo para ir embora Falei para minha esposa Eu não vou ficar aqui nesse país Essa educação aí Ridícula Esses caras querendo ensinar Os caras querem que tudo que é menino Vire bicho agora Vire boiola Tudo que é menina Vire macho Que negócio é esse aí Isso está errado Está aí você Que não me deixa mentir Quantos vídeos na internet De gente ensinando Que não presta Fazendo o que não Sabe Aquela deturpação moral Aquela cultura podre Sabe Eu falei Cara Isso aqui não é para meus filhos não Então esse sentimento De querer ir embora daqui Foi só aumentando 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 Coloquei minhas coisas para vender Tudo Fiz de tudo Não vendi nada Não consegui nada Nesse intermédio de tempo Eu Eu vi uma reportagem Do Bolsonaro E nessa reportagem Ele falou que A melhor coisa Do Maranhão Era o presídio De Pedrinhas Que bandido Não estava lá Em férias Entendeu Num spa Estava lá para pagar Os seus erros Pelos seus erros Quando eu ouvi isso Da boca dele Isso aí faz aí Por volta de uns Três ou quatro anos Eu falei Caraca mano Esse político Falou aquilo que eu queria ouvir O primeiro que eu vi na vida Que negócio é isso aí Ele está certo Aí acendeu o negócio E eu comecei A partir de ali Fazer campanha Para o Bolsonaro E foi aquela mistura De sentimento De querer ir embora E também Aquele sentimento De que alguma coisa Poderia ser diferente Que o Brasil Poderia vir a mudar E eu comecei A fazer campanha Usei minhas redes sociais Toda a influência Que eu tinha para isso Não pense você Nossa o Wagner Deve ter uma influência Monstruosa Mas com as pessoas Que eu tenho contato Eu consegui Muito para ele Muito mesmo E Mesmo assim Eu dei onde tomé Falei cara Será que vai ganhar mesmo Eu comecei a alinhar O plano de ir embora Do Brasil A viver isso Mesmo assim Fazendo campanha Com o Bolsonaro Eu falei Minha esposa Falei Ah vamos embora Do mesmo jeito Não sei lá Se ele vai ganhar mesmo Se não ganhar A gente já está adiantado Pelo menos Ela falou Ah Tá bom né Vamos ver Enfim Nos últimos tempos Aquela coisa De impeachment Da Dilma Aquelas manifestações Na Paulista Eu fui em todas Todas eu fui Porque até então Eu comecei a Mergulhar A cabeça mesmo Para aprender Para estudar Para saber das coisas De como as coisas Aconteciam no Brasil Na questão Da política Fui aprendendo Conheci Brasil Paralelo Conheci Nando Moura Bem antes ainda Então começou A surgir em mim Aquela Insatisfação Consequentemente A revolta Você fala Não cara Não pode ser assim Não pode ser assim Mas o meu sentimento Era de abandonar o barco Não lutar pelo barco Não deixar o barco afundar Mesmo indo em manifestações Mesmo fazendo tudo isso Eu queria mesmo Era ir embora Porque dentro de mim Eu não tinha Aquela Assim não Ele vai ganhar Mas era um vai ganhar Assim tipo Não acho que vai perder Os caras vão manipular E eu não acho que sou eu Que pensou dessa forma Muita gente pensou assim Você pode até Deixar registrado aqui Nos comentários Também o seu relato Mas cara Aconteceu Aconteceu O Brasil se levantou E aconteceu Bolsonaro ganhou as eleições Eu falei pra minha esposa Um pouco antes Das eleições Que se ele ganhasse Eu ficava Ela falou Primeira coisa Que ela falou Quando ela Quando ganhou Ela falou assim Agora a gente fica Eu falei Demorou Vamos ficar Vamos ficar O Brasil vai dar certo E realmente Todo aquele sentimento Antipatriota Aquele sentimento Tosco Sabe Que você Aprende Que você é ensinado A sentir pelo Brasil Todo aquela Aquele asco Aquele nojo Pela história do Brasil Tudo aquilo acabou Acabou Eu falei Cara Nós podemos Escrever Uma nova história Para o Brasil Não é o Bolsonaro Que vai escrever Somos nós Ele também faz Parte desse nós Ok E vendo ontem Anteontem A posse Cara Sabe O hino nacional Tudo aquilo Só para vocês terem uma ideia Foi algo tão forte Assim Para mim Eu comecei Eu coloquei o hino nacional No pendrive E ficava tocando no carro O tempo todo O tempo todo Sabe O som mó altão Assim O doidão Cantando Ouvido E piram As margens Plácidas E meu filho menor O de seis anos Pai Vamos para o hino Para cantar Sabe Galera Isso é uma coisa Muito louca Muito louca Também Há um tempo atrás Eu assisti um vídeo Sobre a história do Brasil A verdadeira Que o Brasil Pará Fez Eu chorei demais Chorei Chorei Falei Mano Que história linda Cara Nossa Não é a história Que contam por aí Não é isso Isso é tudo mentira Dá orgulho De ser brasileiro Então voltou Voltou aquela vida Voltou aquele patriotismo Voltou aquele sentimento Assim Fala Cara É isso É isso Então hoje Toda essa mudança Bolsonaro como presidente Esse movimento todo Não é um simples movimento É algo surreal Que está acontecendo É um plano de Deus Entendeu E assistindo A posse Ante ontem Eu ia fazer esse vídeo ontem Mas não deu tempo Mas anteontem Cara Assistindo a posse Vendo tudo aquilo Sabe Já vendo aí A bolsa Batendo recordes Vendo o Paulo Guedes Falando de De abrir o mercado De De diminuir impostos Vendo O general lá Da segurança Já falando Que vai resolver o problema Sérgio Moro Rapaz do céu Gente do céu Acendeu O patriotismo Já estava aceso Mas agora ficou muito mais forte Eu amo o meu Brasil E eu não vou abandonar o meu Brasil O Brasil é um país maravilhoso Nós somos Um país onde não existe catástrofe natural aqui Não tem furacão Não tem terremoto Nós temos água Nós temos terra Uma boa terra Nós temos Tudo Cara Tudo Para ser uma nação Uma das maiores do mundo Senão a maior do mundo Então eu quero deixar Nesse relato aqui Que toda aquela insatisfação Que eu tinha Tudo aquela É Tudo aquilo que foi plantado em mim Onde eu não vi o Brasil Como um país maravilhoso Eu vi o Brasil Como um país atrasado Um país da vergonha Isso mudou Cara O Brasil Para mim hoje É sim O melhor país do mundo O melhor país do mundo Que Deus abençoe o Brasil A cada dia É o começo De uma nova era De um novo tempo É o começo sim Cara De um De um tempo marcante Nós vamos viver Coisas maravilhosas Aqui no nosso país Você pode escrever O que eu estou te falando Pode crer No que eu estou te falando Se um dia você sentiu Esse 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 nojo Pela tua nação Pode mudar o teu coração Muda o teu coração Porque Você tem motivos E sobra Para Para agradecer a Deus Por essa terra E por esse país Que Deus abençoe o Brasil A cada dia Que Deus abençoe Grandemente o Brasil E os brasileiros Eu queria deixar Esse relato aqui Para você Que Deus te abençoe E até O próximo vídeo Olha o galo Lá atrás Aquele ali É o Olavo Para quem não conhece Esse aqui Olha O Olavo Aqui Sabe por que Qual é o nome dele De Olavo? Qual é o do Olavo De Carvalho Lógico Falou galera